Pessoal, estamos aqui na estação de tratamento de esgoto junto à bacia do rio Cafezal, próximo à saída do Caramuru, onde na administração Perazolo, isso aqui tudo foi inaugurado. E agora ficamos sabendo, ontem inclusive, que tudo isso aqui vai ser desativado. Interessante. O ex-prefeito Luiz Franciscone doou o terreno para um hospital aqui próximo e ele falou que isso aqui seria desativado. Eu, na época, sinceramente, apesar de ser amigo do Franciscone, eu não acreditei muito, mas, segundo consta, é verdade. Aqui uma grande lagoa que também vai ser desativada. É lagoa de decantação de esgoto. Os vereadores e o atual prefeito poderiam esclarecer a população sobre isso aqui, né? Se vai ser desativado, se vai ficar tudo bem com relação ao meio ambiente. Não estamos acusando, mas estamos perguntando. Pessoal, conversei com um funcionário aqui. Aqui nós vamos, aqui a Sanepar vai fazer uma outra caixaria, um reservatório grande com concreto, igual tem lá na rua Ferreira Braga, viu? Para quem não sabe. E o esgoto vai entrar aqui e vai ser bombeado lá para Ferreira Braga. Da Ferreira Braga vai ser bombeado lá para a bacia do Ribeirão Vermelho, onde vai ser, enfim, tratado. Então, eles vão mudar totalmente o sistema aqui. E essa lagoa, pelo que me falaram ontem, vai ser desativada. Mas é o caso de algum vereador ir atrás e procurar saber, né? Prefeito, secretário municipal do meio ambiente. Então, conforme o ex-prefeito Luiz Franciscone falou, na época dele, eu até não acreditei, é verdade mesmo. Esse setor aqui vai ser totalmente reformulado, para não haver mais poluição. Então, desculpa aí, viu, Luiz Franciscone, eu estava errado, você estava certo. Não, você estava falando a verdade. Como sempre, né? Sempre falando a verdade. Então, estamos encerrando, esperamos que os vereadores, prefeito, informem a população, venham aqui e informem tudo o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, isso aqui é meio ambiente. Captação, coleta e tratamento de esgoto é questão de meio ambiente. Precisamos saber, a população, precisa saber todos os detalhes da obra. Ok, então, mais uma vez, canal Farina na frente, informando a população. Então, vamos lá.